E vamos fazer, eu te dou mais dois meses pra você começar a pagar isso que os bancos fazem. Eles nos endividam. Eles nos ajudam a nos endividar. Porque esses gerentes que estão nesses bancos não são preparados com a educação financeira. Porque se eles tivessem educação financeira e gerentes, eles não fariam isso com a gente. De nos oferecer empréstimo com juros de 12% pra começar a pagar daqui dois meses, com uma mega de juros e ainda seguro e mutido. Isso é o que eles fazem com a gente. E eu não estou defendendo banco nenhum aqui. Eu estou simplesmente falando que a situação que o mercado está vivendo hoje, de inadimplência nas alturas, existem os culpados. E os culpados somos nós por estar aceitando esse tipo de coisa. Se a gente não aprender a cuidar do nosso dinheiro, da educação financeira, nós não vamos mudar. Pode limpar o nome aqui, pode limpar o nome ali, que não vai mudar nada. Você vai sair do SPC hoje, amanhã você vai voltar para o SPC. A gente vê, hoje, as pessoas só falam em dar golpe, 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 golpe. Eu que estou nesse mundo com vocês, vocês não têm noção do que a gente escuta aqui. Eu fiz um vídeo pra vocês falando, é referente à educação financeira. E eu expliquei uma analogia referente à educação financeira. Olha, as pessoas vão para o SPC por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo. Só que eu fiz uma analogia, mas eu não fiz uma analogia usando todas as pernas que eu poderia ter usado. Se não, eu vou ficar aqui três dias falando isso, né? Então o que aconteceu? Uma pessoa foi lá no vídeo, falou assim, Vocês realmente pensam isso mesmo? Eu estou com o nome sujo no SPC, porque eu abri uma empresa, veio a pandemia, a minha empresa quebrou e eu fali, fui para o SPC. Aí eu peguei e respondi a essa pessoa, lá no YouTube. Falei assim para essa pessoa, Então, mas em nenhum momento alguém falou que você fez de propósito ir para o SPC. O que foi falado é uma analogia da situação de que está levando as pessoas para o SPC. E se você está no SPC e sua empresa quebrou, o culpado não é o governo. O culpado é você. Porque você pensou somente no lucro da sua empresa. E você não pensou no prejuízo ou no fracasso da sua empresa. Ele concordou comigo. Eu, quando eu tinha a minha cervejaria de massa, eu comprei a franquia sabendo dos riscos que eu teria. Mas eu não quis enxergar o problema que eu poderia ter lá na frente. Quem é o culpado? É a Dilma? Que era a presidente da época? Era o Temer? Não, o culpado sou eu que comprei uma franquia. Lógico, eu não sabia que a Heineke compraria. Mas eu botei minha energia na franquia achando que eu estaria rico hoje. Eu, ó. Quem é o culpado? Leandro Vieira. Eu assumi o erro. Eu cometi o erro de ter aberto uma franquia. Eu comecei do zero a franquia. Eu sei de ponto a ponto que é uma franquia. Eu sei a cartilha de uma franquia de restaurante. A pior coisa do mundo é quem não sabe abrir um restaurante do início. Eu sei do início tudo. Eu passei por isso. Eu tive a experiência de um ano para construir uma franquia. Então, eu falo isso para vocês. Por quê? Porque as pessoas, alguns, não enxergam que o culpado são eles. Somos nós o culpado. Só que nós sempre jogamos culpa que o culpado é o fulano, é o ciclano, é o beltrano. Hoje, o que está passando com os bancos, né? O que os bancos estão passando, você fala assim. Ah, você está defendendo os bancos? Eu não estou defendendo banco nenhum. Porque o banco, ele quer que nós... Ó, os bancos querem isso de nós. Não existe educação financeira. Os bancos, eles vão ligar para você e falar assim. Olha, Tânia, você não quer um empréstimo? Olha, vamos pegar essa dívida que você tem e vamos fazer... Eu te dou mais dois meses para você começar a pagar. Isso que os bancos fazem. Eles nos endividam. Eles nos ajudam a nos endividar. Porque esses gerentes que estão nesses bancos não são preparados com educação financeira. Porque se eles tivessem educação financeira e gerentes, eles não fariam isso com a gente. De nos oferecer empréstimo com juros de 12% para começar a pagar daqui a dois meses com uma mega de juros e ainda seguro e mutido. Isso é o que eles fazem com a gente. E eu não estou defendendo banco nenhum aqui. Eu estou simplesmente falando que a situação que o mercado está vivendo hoje, de inadimplência nas alturas, existem os culpados. E os culpados somos nós por estar aceitando esse tipo de coisa. Se a gente não aprender a cuidar do nosso dinheiro, da educação financeira, nós não vamos mudar. Pode limpar o nome aqui, pode limpar o nome ali, que não vai mudar nada. Você vai sair do SPC hoje, amanhã você vai voltar para o SPC. Porque você precisa é conhecer o que é uma educação financeira. E eu não estou falando de investimentos. Que é pegar o dinheiro e investir, porque eu sei também que muita gente não tem dinheiro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do básico, do básico e do básico. Que é entender o quanto você pode gastar. E essas pessoas que estão perdendo cartão, perdendo limite, cheque especial, em sua maioria, em sua maioria, estão passando por dificuldades, porque lá atrás criaram alguma situação. Então, os bancos hoje, o que eles querem mesmo é isso. que você se endivida, que você puxa empréstimo, que você refaça empréstimo, que você não sai da casa deles. Porque o tempo que você puder ficar lá com eles pagando empréstimo, 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 é lucro para o banco. E agora, quando você usa estratégias para enganar o sistema, você vai correr o risco. Não é aconselhável, hoje, você ter tantos cartões de crédito, é guardado consigo. Se você não tem, se você tem um cartão de crédito que não presta na sua carteira, Neon, Nubank, aquele C6 Bank Standard, Platinum, Porto Seguro Gold, Standard, Pão de Açúcar Internacional, essas tranqueiras, esses cartões que não prestam para nada, e você não usa eles, cancela isso. Banco Inter Gold, C6 Bank Standard, essas tranqueiras, cancela. Se você tem cartões bons, não tem necessidade de ter esse cartão. Eu tenho membros no canal aqui, que tem o Nubank guardado, nunca usou o cartão. Tem lá o Nubank com 30 mil guardado, nunca usou o cartão, nunca vai usar, mas não quer cancelar o cartão do Nubank. Para que fazer isso? Para que segurar um cartão que você não usa? Para que cheque especial se você não usa? O que muda para você isso? Não muda nada. É simplesmente você tomar uma atitude e mudar o seu comportamento. Porque uma hora, se a água bater em você, a primeira coisa que você vai fazer é passar todos esses cartões na maquininha e você vai se complicar. É o que o pessoal faz, pelo menos é o que chega em mim. Ah, eu não queria ir para o SPC, fui lá e passei no meu primo, passei no meu amigo. Então, você está devendo. E você pagar uma dívida com outro empréstimo, não é aconselhável fazer isso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.